Olá pessoal, meu nome é Juan, eu sou advogado do Sistema Feb Senar Paraná e essa semana eu estou aqui na Copacol fazendo uma série de palestras aqui sobre direito sucessório. Ontem nós abrimos lá uma caixinha para tirar todas as dúvidas que os produtores têm com relação ao direito sucessório. E uma das dúvidas é o que é o direito sucessório? O direito sucessório, ele é também conhecido como direito das sucessões, ele é um ramo do direito, ele é uma área do direito, que ele regulamenta a transferência de herança e também o testamento. Então é uma série de legislações que falam especificamente como é a herança, quem vai receber herança, herdeiros e testamento. Outra dúvida que surgiu é, em uma situação de inventário, a esposa pode abdicar da parte dela para passar direto para os filhos? Essa é uma situação um pouco complexa, mas existe a possibilidade de abdicar dos seus direitos, da sua herança para passar para os filhos. Existe a figura então da renúncia. Renúncia é o fato de você abdicar sem passar diretamente para uma determinada pessoa, um determinado herdeiro. Se você quer passar, abdicar e passar para determinada pessoa, aí nós estaremos diante da seção de direitos. Outra pergunta também que foi feita é, quem fez testamento pode deixar tudo para alguém que não é da família? Quando a gente faz um testamento, aquela pessoa que vai fazer um testamento, ela tem que cuidar, saber primeiro, será que ela tem um herdeiro necessário? Herdeiro necessário são os descendentes, os ascendentes ou o cônjuge. Então, uma pessoa que tem descendentes ou ascendentes ou um cônjuge, ela não pode dar todos os seus bens por meio do testamento, porque eles são os herdeiros necessários. Isso que a gente chama de cuidar da legítima. Ela pode dar até metade dos seus bens. Essa metade dos seus bens é conhecida como disponível. Outra pergunta é, como funciona o testamento? Ele é uma opção melhor que o inventário? Aqui a gente tem que saber diferenciar. Testamento é o ato de você estabelecer a sua vontade e esse testamento, ele será aberto no momento que vem a falecer o testamentário, o testador. O inventário é o processo em si para fazer a partilha e a divisão dos bens. Então, quando você tem um inventário, dentro do inventário, a primeira coisa que é feita é justamente abrir o testamento, saber se essa pessoa tem um testamento para analisar qual era a vontade dela para os bens dela. E ela, nesse momento, analisa também as causas de nulidade do inventário ou não. Existe diferença entre herança e sucessão? Herança é o ato de receber a propriedade, a transferência de um bem por meio de uma herança, por meio de um inventário ou de um testamento. Sucessão tem mais a ver com o fato de dar continuidade na administração daquele bem. Então, existe sim essa diferença de herança e sucessão. A herança tem a ver com a propriedade do bem. Por quê? Porque existe uma legislação que determina que seja transferido dessa forma ou o testamento, ele quer que seja transferido dessa forma. Sucessão tem a ver com a escolha de alguém que vai dar continuidade na administração daquele bem ou daquela empresa ou daquela situação. Outra pergunta que foi feita é como funciona o planejamento sucessório. Como fazer? Essa é uma pergunta bem interessante, porque como que funciona o planejamento sucessório? Porque o planejamento sucessório, ele pode se dar por planejamento sucessório da empresa, o planejamento sucessório da gestão, o planejamento sucessório patrimonial. Mas o planejamento sucessório, ele se dá com um pontapé inicial. É bom que primeiro, para falar seu planejamento sucessório, quebre-se o tabu. O tabu de se falar sobre sucessão, sobre se falar da importância disso. Antes de ir para determinadas ferramentas que a gente sempre vê, verifica lá, doação, testamento, usufruto, primeiro é muito importante que se tenha um diálogo sobre aquilo. A análise das expectativas de cada um, as expectativas e as intenções tanto dos sucedidos quanto dos sucessores. Bom pessoal, a gente respondeu aqui algumas perguntas, mas se você ainda tem alguma dúvida, procure um profissional da sua confiança, um profissional que seja especializado nessa área, porque cada caso é um caso e esse profissional vai poder te auxiliar e trazer respostas para as dúvidas que você tiver. Então procure um profissional da sua confiança e se você ainda tem dúvidas sobre tudo isso que foi falado.